Salve pessoal, passando aqui para fazer aquele vídeo top, a bike nova saiu, estou aqui na trilha, na argolinha, estou cansado viu, uns dias aí de férias, acho que pegou, vou fazer uma força aqui, estou afegante, vou mostrar a bike para vocês. Bom gente, eu consegui esse quadro, é um Agile Pro 2023, suspensão também Fox StepCast 32mm, 100mm, está top. Todas as outras peças, fora o canote também retrátil da Hexaform, top demais esse aqui, meu irmão, que coisa boa, canote retrátil da Hexa, o resto tudo já está na minha bike, na anterior que quebrou o quadro, minhas peças tudo top, como vocês sabem, as rodas Wide 28 furos, com os cubos RC009, rolagem 100%, kit de 11, Shimano, cassete Shimano, câmbio Shimano, alavanca Shimano, os freios Shimano Deore, guidão da TSW, top demais, a mesa 1 no 35 graus, o selo em carbon, isso aí, montei a bike, está montadinha, quadro novo, olha só que top demais, vou mostrar para vocês os detalhes, aqui a caixa de direção FSA, original, aqui o quadro Agile Pro, de carbono, suspensão Fox StepCast, os adesivos dela ficou meio queimou, ficou escuro, mas é a StepCast, é a original que vem na Agile mesmo, 32mm, canela 32mm, haste, melhor dizendo, com trava no guidão, trava da suspensão aqui embaixo, lá embaixo, aqui a trava, acionamento do canote retrátil, os freios é o Deore, guidão aí, a mesa 35 graus, esse suportezinho de GPS também, já estava na outra bike, gente, a geometria do quadro é 100% diferente, a mudança, você percebe-se, ao montar na bicicleta, fiz um teste de descida agora com esse canote, tu é louco, top demais, top demais, Ah, e os pneus que eu estou usando é o Quanto, Chayang, Chayang Phantom Dry Elite, 120dpi, pneu muito bom de rolagem, muito veloz, ficou muito bonito também na bicicleta, tá bom? Isso aí, a bike está com 10kg e 700g, viu pessoal? Isso porque o canote, esse canote é 600g, então se tirar o canote retrátil e colocar meu canote da KCNC, a bike vai ficar com 10kg e 200g, mais ou menos, 10kg, 250g por aí, tem como deixar com 10kg, agora é só se tirar o canote e mudar alguma coisa aí, um guidão carbono, uma mesa carbono, alguma coisa desse tipo aí, para deixar com 10kg, beleza? A suspensão Fox pesa 1,5kg, pesei também, e o quadro pesa 1,1kg, 170g, já com central no lugar e a gancheira, 1,1kg, 170g, então a bike ficou top, muito top, eu quero ver aqui os comentários de vocês, dar o feedback que vocês acharam da bicicleta, tá lembrando pessoal, hoje não vende quadro, tá bom? Um amigo meu desfez da bike e aí eu consegui pegar esse quadro, beleza? Mas a hoje não comercializa quadro, fica aí alerta para vocês, para vocês não pensarem que a hoje está vendendo quadro por aí, beleza? Mas no mais tudo bem, aí o documento que é da bike fica na minha mão e a bike continua como um Agile Pro, sacou? É isso aí, uma trilhazinha, comenta aí, dá o feedback de vocês, tamo junto. Eu vou voltar com mais vídeos, assim que é possível.